Esse consórcio, desde o primeiro mandato eu já quase participei, porque até o presidente que está aqui era o Alexandre, ex-prefeito de São José do Povo. Aí ele saiu, fez outro mandato e entrou a Andréia, prefeita de Aciara. Hoje a gente quer agradecer aqui também, nós estamos recebendo aí o Daniel, que trabalha lá, e a Rafaela, que cuida desse consórcio. Como nós tínhamos outro consórcio nosso aqui, a gente não entrou, mas aí muitos que participavam desse consórcio saíram e os maquinários ficaram, bem dizer, em Guiratinga, muitos estavam quebrados, mas foi o que passaram para a gente. Então o Gustavo tinha assumido a presidência, mas também depois ele não foi para frente, ficou só duas cidades, nós e Altaraguai. Agora que estava para começar o Taquarim, mas parou. Então, nisso nós fomos convidados, esse ex-prefeito Alexandre, para participar do consórcio. É Jaciara, mas desloca equipamento para cá e tudo. Só para você ter uma base, nós vamos gastar tipo 30 mil às vezes aí e já ganhamos um carro de 80. Então, quer dizer, já está se pagando o consórcio antes de entrar, fora o que ele tem, esses resfriadores de leite que nós estamos precisando bastante, já vamos fazer o pedido, lama asfáltica, perfuração de postos artesiano. Então é um consórcio que vai ajudar ainda mais na administração, principalmente na Obras, onde a Angelita está na frente, o secretário Matheus na agricultura, familiar, com esses equipamentos. Então, hoje, a Alto Garça vai participar nesse consórcio. Então, hoje, a Alto Garça vai participar nesse consórcio.